Música 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 Hai Biba Pense comigo Música Música Aguardam um minuto que eu já estou chegando Prometo não fazer barulho Só que eu amei Seu brinche no peito, sua força de ouro Esco a voz do meu ouvido, só soando igual Amor sabe o tanto que você me conhece Quando eu tomei um bar Como seu poder Eu tento não falhar Sem que você não merece Me bota aquela lingerie Só quero que sua bondade Baby Aguarda um minuto que eu já to chegando Prometo não fazer barulho Só que ela amei Seu brinche no peito, sua força de ouro Esco a voz do meu ouvido, só soando igual Amor sabe o tanto que você me conhece Que garota cê vai parar de me tivando Você fala que me odeia, mas amiga nem Mas amiga não De longe tava vendo a chama pro canelo Com o desviante sangue Fingindo que ele tava ligando Mensagem dela no telefone Eu juro nem tava me importando Eu já tô enganado Baby Aguarda um minuto que eu já to chegando Eu também vou fazer barulho Só que ela tem Seu brinche no peito, sua força de ouro Sua voz do meu ouvido, só soando igual Seu brinche no peito, sua força de ouro Sua voz do meu ouvido, só soando igual Seu brinche no peito, sua força de ouro Sua voz do meu ouvido, só soando igual Eu sou brinche no peito, só soando igual Seu brinche no peito, sua força de ouro Seu brinche no peito, sua força de ouro Por aqui pra mim já significa muito do meu trabalho Certo, minha família? E só pra confirmar, agora eu preciso da ajuda de todos vocês Do início até o final, rapaziada Eu quero que vocês venham bacia de forma comigo Quando eu puxar o Eio daqui de cima Eu quero que vocês pujem o Eio aí de baixo também Eu chamo daqui, vocês escondem daí Pode ser assim? Aí Vem assim comigo, ó Hey, yo 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 Ela vai no salão, ela bota a bala, meu nome é o cordão, pega a postura dela, eu fico de caramba, sem limite o cartão, isso não pega nada, papo de visão, hoje a vida é tão forte falar, conheço uma dela, me manda foto da unha, ela gosta com a dama, no foto do ponte, e meu chale gosta de aventura, e o fiquinho atrás de convidar vocês, não vê, no lindão, essa tia o Cristian Dion, com a escolha, cê vai levar sempre o valor, já fez a unha que é que eu escolha a cor, nossa morena vem pra cá, que hoje cê vai ter, Aí, segura um pouquinho aí BH, no 3, eu quero ouvir bem alto, era só o que me faltava, hein, 1, 2, 3, era só o que me faltava A sacada do carro fazendo patinha, tô fora, ó, é a demorada, não sei se é uma anima, amigo lá do chileiro, ó, que morena jogada, eu falei que não ia pro bar, e de novo ficou lá, tô com cera, nunca suídeu, ó, se não é no bar, é no samba, pra chutar, se apela, me arranha, ai pita, E no ritmo dessa dança, dinheiro de lotaria, ela tenta barmada, vou pro uísque, já acha que bafo, por isso no final é com nós que ela volta pra casa, E no chile,OO, me manda foto da unha, ó, é, ela gosta quando eu mando foto no pós, E no chile, gosta de aventura, de seguir atrás de combinar com o suporte. Posso comer, ela me manda foto na unha, ó, é, ela gosta quando eu mando foto no pós, E no chile, gosta de aventura, de seguir atrás de combinar com o suporte. Só escolher, cê valendo, cê vê o valor Já fez a mulher que eu escolhi a cor Rosa morena, vem pra cá que hoje cê vai ter Era só o que me faltava Aí, eu não sei vocês, tá ligado, mas Quando ela chega no baile, eu geralmente tô assim, ó Quando ela chega no baile, tô com o pé aqui na mão Mas já bolo um ou outro, o sorriso tá pensado, é seco, é meu saco do uísqueiro E já se depara com o enfeite dourado, que eu trago no pescoço Me olha de cima, baixo ou de longe, eu observo pelo seu olho Quando o baile na minha busca, chega e mostra na unha Pergunta se eu vou ter o vestido, mas é claro, amor, você tá maluca Eu vou ver a besta, eu não sei o sol, sinto o cheiro da muda de no ar E eu ganho esse seu olho, mas é seco, você tá me avando Eu tô no baile tocando o Kevin, eu venho jurando essa volta em mim Nas amigas, ela se espete, e eu volto de encontrar no meu camarim Copo de jazz, me serve, e vai minha dama atrás, uma taça de gin Hoje eu quero coisas, sabe? E quando ela chega no baile, eu tô com o beck na mão, mas já bolo O sorriso da minha saca, meu saco, meu isqueiro está com fogo Já se depara com o enfeite dourado, que eu trago no pescoço Me olha de cima, baixo ou de longe, eu sei sabe o brilho Então vai, quando o baile na minha busca, chega e mostra na unha Pergunta se eu vou ter o vestido, mas é claro, amor, você tá maluca Perfume a madeira, cheira, mas eu só sinto o cheiro da maldade no ar E agora começa esse jogo e imagina você na minha sua rua Ah, 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 ah Quando ela chega no baile Quando ela chega no... E quando ela chega no baile E quando ela chega no baile Quando ela chega no baile Para ficar comnderia Aplausos 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 Que você já fez um favor E até que bolado eu já te trouxe Aí, só pra ver se vocês estão pela loucura de amor mesmo Vem assim, ó Mas cê tem que entender Que o quê? Vez como eu fiz É só me dizer alguém Que você já fez um favor Por o quê? Por o quê? Garota, me diz alguém Que você já pediu um favor E até que bolado eu já te trouxe Eu já te trouxe